Onde a gente pode chegar com um sonho? Para João, o menino que você vai conhecer agora, o sonho é chegar na Olimpíada Internacional de Química, na Suíça. Só que antes tem a etapa brasileira, que acontece sábado. A disputa ainda não começou, mas João já é campeão. Ele é o primeiro aluno de uma escola estadual de Pernambuco a chegar tão longe na etapa nacional. João tem se dedicado bastante nos estudos para a última etapa da Olimpíada Brasileira de Química. Além das aulas diárias no terceiro ano do ensino médio da Escola de Aplicação do Recife, ele ainda reserva quatro horas todos os dias para se preparar para a prova do próximo sábado. Tento sempre conciliar na minha rotina de estudos o meu preparatório para os processos seletivos, de vestibulares, quanto para as provas da escola e a Olimpíada. Eu estudo diariamente Química para as Olimpíadas e eu acho que isso me ensina muito a ter disciplina. Eu também aprendi com a Olimpíada que eu posso muito mais, que eu tenho muito potencial e que eu quero explorar isso no futuro. Eu penso hoje em fazer Química por conta da Olimpíada. Então, eu acho que tudo isso foi para me ensinar a gostar de Química e a crescer esse interesse dentro de mim. A Olimpíada Brasileira de Química acontece há 28 anos e o João foi o único aluno da Rede Pública Estadual de Ensino selecionado para participar da última etapa. Se for aprovado, ele vai fazer parte da Olimpíada Internacional de Química, que vai acontecer em julho, na Suíça. A coordenadora da Olimpíada de Química em Pernambuco explicou que o João está tendo um suporte da escola para fazer a prova. Ele tem um acompanhamento de perto da gestão da escola, do professor de Química. Eles acolheram muito o João, dão toda a estrutura necessária, apoio tanto em materiais de Química, livros, orientações e também psicológico. Assim também como a família dele é bem presente. O professor de Química disse que além do apoio da escola, João tem apresentado um desempenho pessoal acima da média. O nível que o João está é um nível que ultrapassa os conteúdos, objetos de conhecimento previstos na educação básica em todo o país. Então o João hoje está estudando, vamos dizer assim, assuntos em Química, níveis mestrado e doutorado. Se depender do apoio da escola e dos amigos, João ainda vai longe, levando o nome de Pernambuco e da escola pública para todo o mundo. E tem a certeza que sempre vai ser acolhido com alegria pelos colegas de sala. Obrigado. 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 Obrigado.